E vamos ver agora como foi a agenda dos candidatos ao governo de São Paulo. O candidato do Republicanos fez campanha na capital paulista. Tarcísio de Freitas participou de um evento de celebração pelos 52 anos da Rota. Ele estava acompanhado do governador Rodrigo Garcia, do PSTB, que declarou voto nele nesse segundo turno. No local, Tarcísio falou sobre a retirada de câmeras das fardas dos policiais. Antes favorável, ele disse agora que vai ouvir especialistas para decidir se retira o equipamento. Uma questão que eu considero que hoje a Câmara inibe, o policial, acho que ela tem atrapalhado a produtividade, mas isso é uma percepção. Então o que a gente vai fazer caso a gente seja eleito? Chamar as forças de segurança, avaliar do ponto de vista técnico a efetividade ou não e aperfeiçoamentos na política pública. Não existe nenhuma política pública que não possa ser reanalisada, reavaliada, que não possa sofrer melhorias. Ou mesmo a gente avaliando que isso está atrapalhando de maneira importante a produtividade, retirar. Mas é uma coisa que a gente vai discutir em conjunto com os especialistas. O candidato do PT, Fernando Haddad, fez lives com Gregório Duvivier e Mônica Iosi. Pela manhã, ele participou de uma carreata por Suzano, região do Alto Tietê. Ele disse que nas próximas semanas focará para conquistar o voto dos eleitores do interior, onde ainda perde para Tarcísio de Freitas. Agora à noite, o petista será sabatinado por um pool de veículos de imprensa. É para o interior que eu vou falar nos próximos 15 dias. A minha mensagem vai ser para o interior e vai ser forte para o interior. Como é que vai ser essa mensagem? Eu não vou dizer para você, você vai ver na televisão. Assista a televisão, assista os programas eleitorais e você vai ver o recado que eu vou mandar para o interior. O interior é paulista. O interior não quer esse tipo de guerra religiosa. O interior não quer confusão. Então, nós queremos paz para trabalhar. Nós vamos dar um recado forte para o interior. Perfeito. O capital, nós vamos consolidar o voto aqui na região metropolitana, onde eu ganhei com larga margem. Vamos consolidar a vitória na região metropolitana e dar um recado forte para o interior. Perfeito. 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 Perfeito.